Música Olá galera, quero deixar aqui uma música que foi um grande sucesso Tem o título Na Hora do Adeus, lá do Grosso Matias Na hora do Adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando, me abraçou Seu corpo cresceu Me pediu e suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Que esse adeus E isso aí Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chatei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Eu acho que vai ser melhor Seu corpo ofereceu Pediu e suplicou Pediu e suplicou Do mês Você não respeitou Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor que você fez Saí da sua vida Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais E agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor que os três Melhor que os três Valeu pessoal Muito obrigado Deixe aí o seu like Suas digitais aí Muito obrigado Valeu Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música e tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado